Vamos ver aqui apenas alguns mitos, eu trouxe aqui só 14, tem mais, de mentiras que são divulgadas e por isso até até espíritas. Eu vi hoje no Facebook, eu fiquei tão triste. Um amigo espírita, com esclarecimento, dizendo se favorava a legalização do aborto. Mas eles estão sendo vítimas de mentiras. Vamos ver esses mitos aqui rapidinho. Bom, primeiro mito, esse aqui está no meu site, depois quem que desvende interesse é só procurar nazarenofeitosa.com.br Milhares de mulheres morrem de aborto clandestino no Brasil. Não é verdade. Dados oficiais do DataSus informam que o número total de abortos no Brasil por ano, incluindo todos os tipos de aborto e não só os clandestinos, é cerca de 80, 90 varia em torno disso, não é? Segundo o DataSus, a estatística oficial do Ministério da Saúde. A doutora Marley Virginia, aqui do GDF, elaborou uma pesquisa mostrando que no ano de 2006, somente foram 12 mortes de aborto por aborto clandestino no Brasil. Se fosse verdade que tanta gente morre assim de aborto clandestino, milhares de pessoas, como eles falam, todos nós teríamos até na nossa família, alguém que faleceu de aborto clandestino. Eu queria perguntar a vocês, nós somos aqui cerca de 150 pessoas, quem aqui conhece alguém que morreu de aborto clandestino? Levante a mão, por favor. Alguém aqui conhece? Nenhuma pessoa. Está vendo como é esse mundo meu mentiroso? Eu já fiz essa palestra centenas de vezes, somente duas pessoas até hoje, milhares, levantaram uma que conheciam alguém que praticou aborto, que morreu de aborto clandestino. Aborto tem, é verdade, mas morte não... Eu conheço uma jovem que abortou 11 vezes. Está lá, você olha para a moça, bonita, nem diz que ela abortou, não é? Então a gente ter essa consciência. Mito 2, ocorrem milhões de abortos no Brasil. O número das estimativas não tem estatística, não tem censo sobre aborto. Difícil saber. Tem sido superestimado pelos abortistas, conforme declarou um dos maiores abortistas do planeta, o Dr. Bernard Natherson, que vai se tornar um grande defensor da vida. Assista ao filme O Grito Silencioso, tem no YouTube. Ele vai dizer que eles multiplicavam os números por 10, por 100, para conseguir sensibilizar o público e a imprensa multiplicava. E uma mentira contada mil vezes acaba passando por verdade, não é? E aí, no próprio livro, América que Aborta, ele confessou o seu erro. Mito 3, aborto é a solução. O aborto, além de matar a criança, somente prejudica a mulher. Provoca aumento dos problemas orgânicos, psicológicos e psiquiátricos, como? Hemorragia, perfuração do útero, infecção, infecção generalizada e até a morte. Mesmo legalizada, morrem mulheres. E nos Estados Unidos e na Europa, por causa do aborto, em clínicas oficiais. Pesquisas sugerem que aumentam os índices de câncer de mama, de útero, de ovário, gravidez ectópica, abortos espontâneos, partos prematuros, síndrome de Archman, complicações tardias, frigidez e a esterilidade. Ademais, engravidar e amamentar são processos que reduzem muito o risco de câncer de mama. Está comprovado que quando a mulher amamenta, ela tem menos câncer de mama. Psicológico, síndrome pós-aborto, queda na autoestima, sentimento de culpa, frustração do instinto materno, que é poderosíssimo, não é? Psiquiátricos, ansiedade generalizada, neurose diversa, síndrome do pânico, depressão profunda, dependência química, alcoolismo e aumenta até sete vezes mais. Tem pesquisa que demonstram isso? Os índices suicídios. Então, o aborto não é bom para a mulher. Mesmo legalizado, não é bom. Porque a mulher sofre. E quando a gente é contra a legalização do aborto, é porque a gente sabe que vai multiplicar muito o número de abortos no Brasil. Tem, quando legalizaram na Inglaterra, tem crianças, tem jovens com 18 anos que já praticaram três abortos. É um escândalo isso. A doutora Isabelle Montavani tem uma estatística, eu vou colocar aqui para vocês, mostrando como o aborto explodiu nos Estados Unidos. Aumentou mais de 600% desde que foi legalizado pelo Supremo Tribunal de Lá, a Suprema Corte. Como o Brasil está prestes a fazer. Inclusive nos casos das crianças deficientes com microcefalia. Então, a gente tem que proteger as mulheres. A mulher tem o direito de escolha? Tem. Só que em 80% dos casos, não é ela que decide. É um parceiro, é o marido, são os pais que obrigam ela abortar. Não é ela que escolhe. E ela pode escolher, antes de engravidar, não. Pode escolher usar a pílula, usar o preservativo, etc. Fazer a tabelinha, e como que ela quiser. Mas depois que ela já engravidou, ela não pode matar a criança. Pois o corpo da criança não lhe pertence. Ah, devemos legalizar o aborto pelo SUS. O sistema de saúde mal consegue atender a população. Tem crianças hoje morrendo por falta de leitos. Nascendo com paralisia cerebral, porque não tem onde nascer. E a gente vai pagar com os nossos impostos para se matar a criança e fazer as mulheres sofrerem mais. O aborto legalizar aumenta muito na Suécia, na Espanha, em Portugal, na Uruguai. O Uruguai diziam que era 150 mil. Quando fizeram a conta, não dava nem a quantidade de mulher. Ela não tinha mulher em uma idade fértil para tanta mulher fazer aborto assim. E aí, você dizia, não, deve ser 30 mil. 33 mil. Quando legalizaram, primeiro ano, 4 mil abortos. Ou seja, era 10 vezes menos do que eles mentiam para conseguir legalizar, como conseguiram lá. Agora, depois que legaliza, está aumentando. Aumenta 20% ao ano. Talvez mais. Porque a mulher que antes... Tem gente que não diminui. Ah, é, a mulher ia cometer um aborto não. Agora que está legalizado, eu não vou mais cometer um aborto não. Pelo contrário, não é? Mito 6. O aborto diminui as mortes maternas. O que mais tem dado resultado na redução de óbitos maternos é a melhoria no assistente do pré-natal, no parto, no puerpério. O Chile não legalizou o aborto e conseguiu reduzir muito as taxas de mortalidade materna, apoiando as mães, acolhendo. Ah, legalizou o amor, diminuiu a prática. Após legalizado, em todos os países pesquisados, o número de abortos aumentou assustadoramente. Quando não aumentou, era porque a estimativa era mentirosa, a estimativa era multiplicada por 10% como os abortistas fazem, porque eles ganham dinheiro da Fundação Ford, da Fundação Rockefeller, de instituições que querem legalizar o aborto, porque ganham dinheiro com clínicas como a Planned Parenthood nos Estados Unidos. Então a gente tem que saber disso, não são isentos, não são a defender as mulheres, estão defendendo a ganhar dinheiro. Então mesmo no filme Blood Money, a gente sabe que tem mulheres morrendo nos Estados Unidos por aborto legalizado. Aqui é o número do Uruguai. Diz que a pílula do dia seguinte não é abortiva. A fecundação ocorre algumas horas, normalmente 5 horas após o ato sexual. Depois desse período, a pílula do dia seguinte impede a fixação do blastocito, que é o fusturo bebê, nas paredes do útero, impedindo a nidação. E não a fecundação. Portanto, se tomar depois de tantas horas, 5 horas, 6 horas, provoca o aborto sim. E na pílula diz que não é abortiva. Por quê? Porque para a Organização Mundial de Saúde, isso é aborto depois da nidação, depois da fixação no útero. O que não é verdade. Para nós, o livro dos Espíritos é muito claro. A vida, o Espírito se liga na concepção, na fertilização. Mito 9, são 14, estamos chegando lá. Abortar no abril do Brasil é difícil, mas tem normas. O Ministério da Saúde publicou portarias, dizendo que basta a mulher dizendo que foi vítima de estupro, não precisa nem passar na delegacia para ter um B.O. para saber quem foi esse estuprador. Ela chega lá, não, eu fui estuprada. Passa para um psicólogo, passa para um médico, é encaminhado para fazer o aborto legal. E a gente não fica nem sabendo quem é esse criminoso, né? Muitas vezes não é. Mito 10, é bom diminuir a taxa de natalidade. Pessoal, no Brasil, a taxa de natalidade despencou nas últimas décadas. As famílias tinham 8, 10, 15 crianças. Agora a gente está tendo menos, tem casais, não tem nenhum filho. No máximo um ou dois. Pesquisa demonstra que por volta do ano 2050, cerca de 30% da população brasileira estará idosa. E não haverá adultos para manter a previdência social. É o que estão fazendo com a gente agora, né? Tem que trabalhar 13 reencarnações para conseguir se aposentar. Não tem criança, não tem jovem, não tem gente para trabalhar para sustentar a previdência. Porque a gente está cada vez limitando mais. Planejamento familiar não é para ser motivo do nosso egoísmo. Os espíritos falam que tudo que entrava a marcha do progresso, que marcha a vida, tem que ser bem considerado, bem analisado. Chico Xavier fala isso no livro, no Pinga Fogo, não é? Tem um livro e tem na internet também, vocês podem conferir. O aborto de anencefala preserva a saúde da mulher. Pessoal, o trauma do aborto e o luto retido, não vivenciado, é mais grave do que manter a gestação. Várias pesquisas mostram que a mulher que abortou ficou pior do que aquelas que levaram a gestação a termo. E se a criança vai morrer porque é anencefala? Por que matá-la? Oferecendo riscos para a mãe, porque o aborto é sempre uma prática que impõe riscos, não é? Mito 12. É necessário abortar para salvar a vida da mãe. Atualmente, em razão do avanço tecnológico, da medicina, o caso de ter que matar a criança para salvar a vida da mãe é raríssimo. Se necessário é antecipação do parto. A gente pode fazer antecipação do parto. Muitas crianças sobrevivem. Após de cerca de 5, tem até crianças com 4 meses, vai sobreviver com o auxílio da UTI neonatal e outras coisas, não é? Mito 13. Gestar uma criança deficiente físico ou mental prejudica a mãe. Em verdade, estudos demonstram que o trauma provocado pelo aborto é muito mais danoso que a manutenção da gravidez. E a frustração pela notícia de ter um filho deficiente já aconteceu. A mulher fica triste, não é por causa do aborto, é por causa de ter uma notícia que o filho vai ser deficiente. Porque o materialista não entende que são espíritos que estão vindo ali reconstituir o seu corpo espiritual, que vão sair de um lado muito melhor. Mesmo que vivem pouco, como o caso da anencefalia, vão se recuperar muito do mundo espiritual. Vão ter o véu do esquecimento do passado, para tirar as culpas, o remorso, enfim, o sofrimento que estavam passando. Começando do zero. Então, matá-las é provocar eugenia, como fez Adolf Hitler. Estudos demonstram que o trauma do aborto é mais grave do que o trauma da violência sexual, no caso do estupro. E somente agrava o sofrimento da mulher, que pode gestar a criança e encaminhá-la para a adoção. Para casais que sonham com a possibilidade de ter um bebê, tem a adoção direta, a mãe pode levar. Não precisa matar, entrega. Mito 14, o último. Adolescentes pobres é que morrem por aborto. Como eu falei para vocês, estudos foram feitos, pesquisas, a grande maioria das mulheres que abortam entre 20 e 29 anos, trabalha, tem um parceiro estável e pelo menos um filho. Ou seja, o aborto é utilizado como método contraceptivo, o que é um equívoco. Vamos apresentar algumas soluções aqui para a gente defender a vida das mulheres e das crianças. Aprovar o Estatuto do Nascituro. Que eu falei para o Dr. Luiz Barsuma, o autor de Dr. Luiz Barsuma, um dos autores. Está errado, o nome não é Estatuto do Nascituro, não. Por isso que não foi aprovado. O nome é Estatuto da Mulher Carente, da Gestante Carente. Aí tinha sido aprovado. Porque é exatamente isso. É para proteger as mãezinhas carentes, para se derem recursos, para ter benefício, não é? Para ser amparadas. E a gente responsabilizar o parceiro, bem como os violentadores, que além da punição, a gente tem exame de DNA. A gente tem como saber. Devem contribuir com a manutenção financeira da criança. Exigir o boletim de ocorrência para apurar os casos de estupro, não é? Acolher as mães em condição de rede social e psicológica, auxiliando-as em suas necessidades. Quando a mãe é amparada, quando ela sabe que tem um apoio, eu conheço o médico, eu estive lá em Recife há poucos dias. O médico obstetra e nazareno, quando a gente acolhe, a mãe desiste de abortar. A mulher não quer abortar a criança. Ampliar a rede ceguinha, que tem demonstrado excelentes resultados. E o mais importante, desmascarar esse método de propaganda nazista. De repetir-se uma mentira, mil vezes, até que passe por verdade. Afirmando-se que morrem milhares de mulheres por aborto no Alexandre Brasil. Eu, quando era ateu, eu era a favor da alegriação do aborto, porque eu acreditava nessa mentira. Não é verdade. Morrem poucas mulheres. Não devia morrer nenhuma. A gente tem que evitar o aborto, evitar a gravidez desejada, a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Aides, etc. Esse é o problema da sociedade hedonista, consumista, materialista, tem levado a nossos crianças, nossos jovens e muita gente a isso. Conscientizar a população sobre os métodos contraceptivos saudáveis. Prevenção de doenças e divulgar amplamente as várias consequências orgânicas, psicológicas e psiquiátricas, negativas que o aborto pode trazer para as mulheres. Aqui eu não falei nada de espiritismo, nada de religião. Mas tem também as consequências espirituais, lesando o chacra genésico, provocando uma reencarnação com sequelas, sofrendo no mundo espiritual, obsessões espirituais e além de, talvez, não poder ser mãe na encarnação seguinte. Então, vamos, a gente sabe que o amor cobra multidão de pecados, tem em todas as fontes aí. Lembrar disso, deixar vir as minhas criancinhas e não as impeçais. Anunciação do anjo Gabriel a Maria, alegre-te Maria, cheia de graça. Pois o Senhor é convosco, bendita és tu entre as mulheres. Não temas, Maria, porque conquistaste a benevolência do Senhor. Conceberás e dará luz a um filho e tu o chamarás Jesus. Ele será grande e será chamado o Filho do Altíssimo. E com a resposta de Maria de Nazaré, que é uma menina, especula-se entre 13 e 16 anos de idade. Eis a serva do Senhor, eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua vontade. E a gente, então, lembra que o amor cobra multidão de pecados, a caridade cobra multidão de pecados, porque muito amor seus pecados foram perdoados. A gente não deve alimentar o sentimento de culpa, mas trabalhar no bem. Ajudar o Movimento Brasil Sem Aborto. Eu colaboro financeiramente com a Dira, a associação que mantém o Movimento Brasil Sem Aborto. Ajudar essas campanhas de defesa da vida, etc. Divulgar o Espiritismo, ajudar a Casa Espírita, que nos esclarece, que evita tanto sofrimento no mundo espiritual, que a gente viu que é tão grave. Preservando e valorizando a missão das mães, a missão das mulheres. Então, para concluir, a poesia Ave Maria, do Espírito Amor Ornelas, pela psicografia de Chico Xavier, do livro Parnasso de Alentum. Ave Maria, Senhora, o amor que ampara e redime, ai do mundo, se não fora, a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade. É por nós, é por vós que conhecemos, a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram, nas sombras da desventura. Bendita sois vós, rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem, nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhor, do amor que ampara e redime, ai do mundo, se não fora, a vossa missão suplica. Então a gente agradece, devolve a palavra aqui à Ritinha, agradecendo, né, todo o carinho dela, a gentileza de ter cedido a sua palestra aqui pra gente, que estamos nesse momento tão grave, sobre o aborto, né, e agradecer a nossa querida Abadia, ela inclusive tem músicas, com essa, essa poesia de Amarornelas, vale a pena conferir o CD da nossa querida Abadia. E lá no site tem essas, esses mitos sobre aborto, nesse site aí, nazarenofeitosa.com.br, que vocês conferirem lá, na internet, todas as informações, e nos ajudarem a divulgar essas informações. Não tem nada de religião lá, só de estatística, e de pesquisas científicas.